Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobremesa em 5 minutos. Apenas dois ingredientes você vai precisar, super rápido e fácil. Eu adoro fazer isso para mim porque é muito prático. Lembre-se que esse mês é o mês do FEMA, mês de festejar o meu aniversário 2.8. Então tem vídeos todos os dias, não perca essa oportunidade de ter vídeos todos os dias e poder comemorar junto comigo o mês do meu aniversário. Lembre-se que no canal da Rafa também está rolando vídeos todos os dias. Então quando tem vídeo aqui, tem vídeo lá. Quando tem vídeo lá, tem vídeo aqui. Vamos lá? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E fica bom demais, gente Bom demais É só você esperar um pouco no congelador Se o seu congelador for bom Ele vai endurecer rapidinho Vou pegar uma outra colher E ele vai criar essa consistência Que é de mousse, tá vendo? E ele fica muito bom, ó É muito bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem aí Que eu vou terminar de comer esse mousse aqui Junto com o Roberto Eu espero que vocês tenham gostado Lembre-se sempre de avaliar o vídeo E não se esqueça Esse mês tem vídeos todos os dias Festejando em maio Tchau 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 Tchau